E que é isso? Vai com a dora! No vídeo gravado no dia 1º de outubro, Isadora aparece dançando e feliz. Ninguém poderia imaginar a tragédia que iria acontecer dias depois. Eu deixei minha filha andando. Questão de segunda, ela não sentia mais as pernas. Era o aniversário de 14 anos da adolescente. A festinha aconteceu na casa onde ela mora, a poucos metros do colégio. Entre os convidados estavam quase todos os personagens da tragédia no Colégio Goiáses. Claro, todo mundo aqui dançando, feliz, satisfeito. Em menos de um mês, ela já se questiona, cadê minhas pernas? Eu quero andar, mamãe, eu quero ir embora, eu quero andar, eu quero ir embora, eu quero andar. Isadora levou três tiros. Uma das balas acertou a coluna da adolescente. Os médicos confirmaram que a lesão é irreversível e ela vai ficar paraplégica. A família da adolescente tem acompanhado de perto o desenrolar da história. A mãe da adolescente pretende se reunir com as famílias das outras vítimas. Ela quer promover uma campanha por mais segurança nas escolas. Eu não posso deixar que isso aconteça outras vezes para poder virar leis. Eu tenho que lutar, eu tenho que buscar, eu tenho que, sabe, por ela. Eu tenho que lutar para virar lei, que toda escola tenha que ter detectores de metal, seja ela pública, seja ela privada, seja qual for. Isadora continua internada na UTI do Hugo, sem previsão de alta. Além da lesão na medula, ela luta contra uma infecção nos pulmões. Mas a dona Isabel está confiante na recuperação da adolescente e espera rever a filha assim novamente, com motivos para celebrar. Eu acredito que a gente vai conseguir superar tudo isso juntos. Eu, ela, o pai dela, o irmão dela, a família, os amigos. Ela é muito querida, Isadora é muito querida. Ela é... Isadora, né?